Vamos lá pessoal, trazer aí as reações dos Vascaíno, claro, principalmente do Fabio Azevedo É a quarta vitória do Vasco, por enquanto é o nono colocado, ó, Libertadores, segura que o Vasco está chegando Ou pelo menos uma sul-americana, o importante é brigar para não cair Vou deixar o link na descrição do canal dele, aqui no meu canal, aqui nos comentários ou na descrição Quem quiser escrever, fica à vontade Torcedor Vascaíno, deixa o like e vamos lá ver as reações aí do Fabio Azevedo Eu faria o gol, demorou demais, vai no lar, não vai não, é pênalti É pênalti para o Vasco Tem nem o que reclamar, tem um puxão no braço, o jogo está parado 4 minutos É impressionante como eles demoram a resolver, né É pênalti para o Pirata, está confirmado, confirmado Se o Vento derrubou o Pedro, né, como é que não vai ser pênalti, esquece Mas foi, cara, ele puxa o braço do Verrete Puxa o braço do Verrete, não tem nem o que questionar Olha, mais de 2 mil pessoas online, que alegria, papai, graças a Deus Galera do Vasco comigo aqui, mais de 20 mil visualizações, essa live hoje vai ser histórica, hein Que alegria, que alegria ter você por aqui E se é novo no nosso canal, não tem... Vai autorizar a arbitragem Todo mundo ali, discussão, 5 minutos até bater um pênalti, Jesus amado, hein Hábitos, conversa Praxete está tumultuando antes da cobrança, hein, Praxete Aí, é duro, hein Vai para a cobrança o Pirata Autorizado Vai correr Pirata, apontou, atirou, defendeu Ronaldo Pirata Porra, 6 minutos pra isso Meu Deus, Pirata Adiantou, hein Opa Adiantou, não? Pirata não é bom de pênalti realmente, não Aliás, já é o segundo pênalti que ele perde, né Primeiro foi contra o Criciúma Aquela porrada que nós tomamos de 4x0, começa com ele perdendo Telegrafou o campo, ele bate mal o pênalti, né Mas também quer bater pênalti Tinha que ser ele realmente a pegar e bater Entendeu? Vambora, vambora, tem muito jogo Vambora, Pirata, vambora É, aí sim, aí sim É, olha ali, Pirata, cruzou David, pra lá, bateu Praxete Casaca Casaca, Casaca, Casaca É gol do Praxetes Azevedo Gol É do Praxetes O Pirata bateu cruzado O David foi no fundo, rolou pra trás E o Praxete falou Azevedo É gol dele E é gol neles Agora tá lá A barreira Vai virar baile Praxetes Bota o Vasco na frente Um pro Vasco Zero pra equipe do Atlético-NNC Praxetes Já critiquei Mas na regol Qual a maior emoção Praxetes Olha aí Pedrão tá feliz O Pedrão tá feliz Tá feliz O Praxetes fez um gol Fila do perdão Eu vou entrar Eu vou entrar na fila do perdão Pra pedir perdão Praxetes Praxetes Desculpa aí Praxetes Ah meu Deus Agora vai revisar o gol Vai ficar 500 mil horas Ah papai Também já Mas fez o gol É isso Vamos embora Vamos pra cima deles Tá revisando o gol Agora 500 mil minutos Pra revisar o gol É rapaz E o Vasco tá na frente 1 a 0 O gol do Praxete Alegria do Praxete Dura pouco Alegria do Praxete Do Azevedo Tudo dura pouco Anulou o gol Eu não posso Narrar gol do Praxete É sério isso? Mas por que Que eu não posso Narrar gol do Praxete? O que que aconteceu Azevedo? Vamos lá Agora o Simba Quer sair da Da nossa live Pera aí Simba Dito isso no intervalo Leotex Mas o goleiro O goleiro O Rafael Paiva Achou melhor não E é o Gumona Quem tem a bola Dominada Praxete pediu Ele tocou por dentro Com o David Ajeitou Fuzilou Bateu Cazaca Agora valeu Cazaca 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 É gol do Vasco Gol É do Vasco O David recebeu Ajeitou Ajeitou Do Atlético Tanto curte Muito obrigado E é isso Vasco O Vasco O Vasco Capita O Vasco O Vasco Mas eu sou É hora de comemorar O Vasco 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 O Carlos O Vasco O Vasco O Vasco O Vasco O Vasco O Vasco